Um coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de transformar o núcleo de inteligência da corporação em um escritório clandestino de espionagem. O militar foi preso de forma preventiva em maio deste ano. De acordo com denúncia do Ministério Público, o coronel, juntamente com outros policiais, teria liderado o escritório clandestino de espionagem com o objetivo de realizar escutas ilegais de jornalistas, advogados, empresários e parlamentares. As escutas teriam motivação política e eleitoral. O Ministério Público atribuiu ao coronel os crimes de operação militar sem ordem superior, falsificação de documentos, falsidade ideológica e prevaricação. No pedido de liberdade, a defesa alegou ausência de elementos que justifiquem a prisão cautelar, já que não houve destruição de provas e ameaça a testemunhas. Mas ao analisar o habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas concluiu que a prisão do militar é necessária para garantir a ordem pública e instrução criminal. O ministro afirma que existe a possibilidade do grupo continuar a realizar grampos ilegais, já que os equipamentos utilizados nas operações clandestinas não foram localizados. O mérito do pedido de liberdade ainda será julgado pela quinta turma do STJ. O mérito do pedido de liberdade ainda será julgado pela quinta turma do STJ.